Muito bem, jovens, a gente tá aqui pra ver o vídeo de resposta do Ei Nerd. Cara, a gente meio que deu uma cessada um pouco em acompanhar essa jornada aí do Yasuke e do Assassin's Creed, mas pra quem tá totalmente por fora, o Ei Nerd fez um vídeo e aonde ele foi meio que contra, né, os nerdolas na forma como eles estavam lidando com a situação do Yasuke. Obviamente isso deu um efeito, né, de resposta. Praticamente todos os nerdolas se viraram contra o Ei Nerd, fazendo vídeos de resposta, falando que ele, enfim, basicamente que estavam decepcionados com a postura dele, porque ele meio que criticou a forma como os nerdolas estavam lidando com o Yasuke, né, com a resposta, que não era pra ter tanta coisa assim, principalmente por esse fator histórico, por alguns estarem questionando o fator de, ah, mas ele não é tão relevante na história, não sei o quê, então ele tava, basicamente o Ei Nerd tava meio que em desencontro com os nerdolas, e eles não gostaram muito disso, até porque ele colocou também ali subjetivamente, né, que os nerdolas estavam sendo racistas também ao fazer o que eles estavam fazendo. E aí, meu irmão, foi uma chuva, né, de respostas dos nerdolas decepcionados com o Peter, e agora ele tá dando a tréplica. Aqui é a tréplica dele, né. Então, vamos lá, provavelmente ele vai contextualizar alguma coisa também durante isso, vamos ver. Tchau, tchau. E picar, né, acho que não é a melhor das analogias. Mas vocês entenderam, a pessoa ficou brava com tudo que eu falei, foi isso, brava. Tão dizendo que eu chamei todo mundo de racista, né, que eu sou isentão, lacrola, lixo humano, tudo que tem de ruim, pensa uma coisa ruim, pessoa. Pô, isso aí pensaram também. E de quebra, galera, muitos perfis e canais da Liga Nerdola regeram o meu vídeo. Aliás, Liga Nerdola abraço pra galera, porque tem muita gente boa lá, eu sei que tem. Só que assim, no último vídeo, eu não citei ninguém, eu não peguei print de ninguém. Mas nesse aqui eu vou. Vamos botar os pingos nos is, né. Então essa vai ser minha resposta final pra essa treta. Então, quero que vocês venham com o coração aberto pra ver o que... É, o da hora que ele não colocou o nome de ninguém, né, é verdade. Ele não falou o nome de ninguém, é a tru. A galera abraçou, a carapuça serviu em quem serviu, né. É, é a trua. Quer dizer, respira, né. Eu quero que você faça jus ao que você diz defender. O diálogo. E, né, estudantes, Peter aqui. Aliás, esse vídeo vai ser muito grande, então, vou fazer o seguinte, eu vou sentar. Vou gravar esse vídeo sentado. Vou ficar cansado. Tá bom? Tá legal, né. Então vou sentar, porque esse vídeo vai ser longo. Eu sou acelerado. Mas vou tentar falar com mais calma pra vocês realmente me ouvirem. Porque eu sei, às vezes eu fico muito acelerado, né. Tem gente que consegue me ouvir no 2.0. Então esse vídeo vai ser dividido em três principais tópicos. No primeiro tópico, eu vou falar com vocês o ponto do protagonista ter que ser japonês nativo. No segundo, eu vou falar sobre as afirmações de racismo. E no terceiro, a gente vai bater um martelo aqui se Assassin's Creed Shadow é lacração ou não. Vamos falar sobre Sweet Baby Ink, relacionamentos românticos, né, e tudo mais. Se você é um dos que tá aqui me xingando, já veio assistir o vídeo com pedra nas mãos pra me atacar, sem estar disposto a ouvir. Bom, o que eu posso fazer pra você é lamentar, né. Porque você é um daqueles que diz que tá do lado do diálogo, só que o diálogo tem que ser só o que você quer ouvir. Dito isso, vamos pros tópicos. Protagonista japonês nativo. Bom, as respostas que eu mais recebi do vídeo do Yasuke em Assassin's Creed Shadows foram disparadas as respostas que diziam que não importava se fosse homem ou mulher. Mas o protagonista tinha que ser nativo. E era isso que eu tava deixando todo mundo pistola. Como é que pode? O protagonista não é nativo, não é japonês. Inclusive vários que vieram falar isso, vieram me xingando de tudo que é nome. Esse próximo aqui até é um exemplo, né, mas eu preferi cortar o show de pelanca dele e o editor vai borrar o nome e a foto dele, tá? O editor vai fazer isso com todos os prints desse vídeo, inclusive. Mas enfim, ele diz o seguinte. A gente espera que o protagonista vai ser um nativo do lugar, que vai ser um assassino e vai ser um personagem 100% original criado do zero. Porque é assim que a franquia sempre fez e ninguém nunca reclamou disso. Mas agora, quando finalmente chega a vez dos japoneses, eles metem o africano como protagonista principal. Por algum motivo, galera, de verdade, que eu ainda não consegui entender, o pessoal tá falando como se o Yasuke fosse o protagonista e acabou. É um jogo no Japão feudal com o protagonista negro africano e é isso. Ponto final. Pala. Fala, 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 por favor. Vocês conseguem me explicar por que a galera tá conscientemente ocultando o fato que a Naoi é uma ninja japonesa? Japonesa. Obrigado, Peter. Porra, obrigado, Peter. Caralho. Caralho, finalmente, cara. Finalmente, brother. Por favor, niga nerdola. Agora vocês finalmente vão ter que falar dessa mulher. Agora eu quero ver vocês ignorarem essa mulher. Porra, finalmente, cara. Finalmente alguém falou da mulher, velho. Nossa, agora não vai dar pra passar despercebido, né? Finalmente alguém. Agora quem for fazer o react vai ter que falar dela. Agora vão ter que explicar por que ela não é importante. Por que que... Agora, meu... Nossa, finalmente, cara. Porra. Finalmente ela saiu do stealth. O jutsu de invisibilidade finalmente desapareceu. Ela, amor de Deus. Japonesa é protagonista do jogo? Vocês por acaso perceberam que o jogo tem sim uma protagonista japonesa? Alguém se ligou nisso? Que tem uma japonesa ali nativa. A Naoi é quem vai ser assassina. Ela vai ser assassina. Ela que tá usando o traje dos assassinos. Ela é quem vai usar a lâmina. A Hidden Blade. Ela que é o assassina, galera. Se você assistir o trailer, você vai ver que o trailer parte total da perspectiva dela. Mostra a terra dela, sabe? E os costumes dela. E a vila dela sendo atacada. O Yasuki tá ali mais como um vilão que quer se redimir. Tá no trailer. Provavelmente o Oda Nobunaga vai ser um templário, algo do tipo, né? E aí vou ir pela teoria de que foi o Yasuki quem traiu ele. Então assim, as brechas de informação, as brechas na história real do Yasuki, geram o cenário perfeito pra Assassin's Creed desenvolver a própria lore deles no período do Sengoku. E a gente vai ver tudo isso, né? Toda essa trama de vingança da Naoi a partir da perspectiva dela, sabe? Uma protagonista 100% ficcional, criada do zero. Como estão reclamando, né? Uma nativa da própria região que se torna uma assassina. Assim como todos os outros protagonistas de Assassin's Creed. Todos. Normal. Sério. Pausa. Me digam. Qual o problema disso? Pergunta honesta. Tem problema isso? É tipo, honesta, eu não sei. Eu quero entender de vocês. Tudo que a galera tá dizendo que quer, já foi mostrado que tem em Sheralds. A Naoi tá bem na frente da capa do jogo. Ela tá na frente... Ai, mano, porra. Alguém com alguns milhões falou. Alguém com alguns milhões falou o óbvio que tá aqui. O que tá todo mundo ignorando. Tá todo mundo passando por cima, fingindo, tapando o olho. Porra, finalmente, velho. Agora alguém vai... Agora eu quero ver o que eles vão falar, velho. Agora eu quero ver. A gente do IASC vestida de assassina. Como que vocês não tão vendo isso? E quem tem problema de visão sou eu. Bom, eu tenho, né? Mas, porra, a protagonista japonesa tá em destaque. Pra muitos aqui, o problema principal que eu não falei no meu vídeo, não era não ter um protagonista representante da cultura local? Não era esse o problema? Eu juro pra você que eu vi centenas de comentários falando que era errado um negro africano ser protagonista de um jogo no Japão e nenhum desses comentários citava na Oi. Nenhum. O único. O único que eu vi usar esse argumento e citar na Oi foi esse aqui. Vamos lá. Putz, senti falta de um protagonista japonês fora na Oi. Traduzindo esse comentário sensacional. Sensacional. Achei incrível esse comentário. Vamos lá, traduzindo. Senti falta de um protagonista japonês fora o protagonista japonês. Foi isso, cara. Cara, na boa me ajuda a te ajudar. Tá vendo? E sabe o que é da hora? É exatamente o que ele tá falando. O bagulho é tão óbvio, mas tão óbvio, que a porra do Yasuki, ele é um samurai. E o Assassin's Creed não é sobre samurai, tá ligado? Então, por mais que ele seja um protagonista, é meio óbvio que ele vai assumir um papel secundário, já que a porra da assassina é o caralho da Na Oi, tá ligado? Ela que é assassina, ela que tem a lâmina, ela que tá com a postura do personagem principal do Assassin's Creed. A não ser que Assassin's Creed seja a associação dos samurais. Eu não lembro, né? Eu não lembro de ser a associação dos samurais. Então, velho, o bagulho é tão óbvio e é tão engraçado ver a galera ignorando isso. Caralho, finalmente, cara. Ainda bem que ele começou o vídeo com isso, que é já nos primeiros três minutos, aí não tem como ignorar mesmo, tá ligado? Quando alguém escreve esse argumento de vocês, aí cita a protagonista do jogo, o que vocês estão falando perde o sentido, fica loucura total. Então, qual o problema? Pergunto pra vocês. O problema seria, tipo, que não dá pra transformar a personagem feminina em homem, tipo, no Assassin's Creed Valhalla? É isso. Porque até onde eu sei, pô, Nerdola Raiz, você não curtiu o personagem feminino em games, né? Tomb Raider, Nier Automata, Aloy de Horizon Zero Dawn, Samus Aran de Metroid. Os Nerdolas adoraram a Stellar Blade, que saiu agora há pouco tempo, né? Ah, eu sei. Então qual o problema? Eu imagino que não tem problema nenhum nisso aí. Eu acho que não tem, né? E, aliás, historicamente, tinham japoneses guerreiros nessa época. Tinha um monte de japoneses samurai que iam lá pra campo de batalha e tudo. Esse conceito é comum pros japoneses. E a gente vê muito isso em animes, né? Com mulheres chinobis, kunoichis, muito mangá como protagonista feminino. Aliás, tem mangá popular, que até o Oda Nobunaga é mulher. Enfim, não tem nenhum problema na Naoi como uma sólida protagonista nativa. Ah, Peter, mas eu queria que ela fosse um homem. Aí, meu amigo, você já tá deixando claro que a tua preocupação não é como em ter um protagonista nativo. O problema é outro, né? E como ninguém apontou esse problema, vamos focar nas questões principais, beleza? Ah, Peter, mas imagina se fosse um jogo no Brasil e, ao invés de colocarem o protagonista brasileiro, botaram lá um mexicano, um esquimó, um russo, um chinês. Eu vi vários comentários desse tipo, vários. Você provavelmente já tá preparado pra escrever um comentário desse aí. Alguns me xingando mesmo. Eu prefiro separar esse aqui que tá mais educadinho. Só que, galera... E sabe, e essa parada tão... Mano, é um bagulho tão burro, assim, porque é só a galera reproduzindo a parada. Mano, a galera não para pra pensar na parada, velho. Sacou? E, novamente, é, primeiro, ignorar a mulher e não parar pra pensar no que tá sendo falado. É tipo um bando de robozinho, mano. Repetindo as merdas que a galera fala, assim, de um jeito, mano. Que é bizarro, velho. É bizarro essa porra, cara. A vontade que a galera tem de brigar por um bagulho que você não parou nem pra pensar no que que é, velho. Porque, tipo assim, o argumento correto seria, cara, vamos supor que a gente fez um jogo no Brasil e aí tem uma personagem principal que é brasileira e um personagem secundário que é americano. Você vai ficar puto? Não, né? Porque é isso que tá acontecendo no Assassin's Creed. Mas não. Eles ignoram a mulher que é japonesa e foda-se. Só tem o cara, né, que é russo, esquimó, chinês. Velho. É bizarro, meu irmão. É bizarro, cara. Esse argumento que vocês estão vendo é o que a gente chama de falsa equivalência. Você já ouviu se tem uma falsa equivalência? Pois é, existe. Uma comparação equivalente, correta, né, um exemplo equivalente, correto, seria ter um protagonista brasileiro, tem que ter o brasileiro. E mais um outro protagonista estrangeiro que fizesse parte de um momento importante da história do Brasil e que fosse reconhecido mundialmente. Fosse um mito. Quase como um personagem folclórico que aparece em diversas adaptações mostrando o Brasil. Aí sim essa tua analogia estaria correta. Beleza? Percebe que aí não existe... Porra, Peter. Tamo junto, Peter. Tamo aqui. Tamo junto, caralho. Nem tem como falar que eu assisti junto porque acabou de estrear. Acabou de estrear. Eu nem tava... Eu tava... Eu tava estri... Eu tava narrando luta quando estreou. Nem tem como falar que eu assisti antes. Nem tem como. Nem tem como. Falta simetria. Esse esquimóide, o teu exemplo, ele fez parte da cultura da história do Brasil e nesse teu jogo hipotético ainda vai ter um outro protagonista brasileiro raiz? Ok. Aí eu não acharia nada demais. Eu não teria problema nenhum com isso. Eu adoraria ver como é que esse personagem da etnia estrangeira, que pertence à história do Brasil, daria suporte pra narrativa do personagem brasileiro. Simples assim. Percebe? E a mesma coisa vale pra quem tá falando. Ah, imagina se fosse na África e botasse lá um branco loiro. Vamos lá, mais uma vez. Eu sei que tá difícil pra vocês. Eu sei que vai ter muita gente dando uma cacetada de exemplos iguais a esses aqui. E são todos iguais. Todos os órgãos são iguais. Mas vamos tentar não fazer uma comparação desonesta, vamos? Eles são iguais porque eles vêm do mesmo lugar. E eles não vêm da cabeça das próprias pessoas. Eles vêm de um mando de pessoas que tão só fazendo narrativa merda e o bando de robozinhos só repetindo. Então, é óbvio que eles vão ser todos iguais. Ninguém pensa no que tá escrevendo. Vamos parar com a falsa simetria, como eu falei? Vamos de novo melhorar a tua simetria, o teu exemplo. Vamos colocar aí que teria sim um protagonista principal nativo africano, que seria o assassino. Assim como a Naoya, em Xerros. Já o outro protagonista seria um personagem de outra etnia, mas que fosse conhecido e fizesse parte exclusivamente da história da África. E beleza, pode ser até um viking albino loiro de olhos azuis. Não importa. Só importa que ele tem sim que fazer parte exclusiva da história africana. Se você conseguir um exemplo equivalente como esse, ok, show. Você usa. Só não seja desonesto. Falsa simetria é desonestidade argumentativa. E é isca que manipula a massa. Porque é super atrativo, né? Parece um argumento definitivo, mas não é. Ao contrário, só depois encontra quem faz. O que eu acho curioso desse exemplo, inclusive, é que tem uma infinidade de jogos e filmes que botam lá um branco protagonista em um momento histórico na África. Call of Duty Black Ops 2. Pô, você é um branco no meio de uma guerra civil angolana e sempre foi de boa. Inclusive a família do Jonas Savimbi ficou indignada como ele foi retratado no jogo. Só que além da família dele, ninguém se indignou com isso. Nenhum nerdola ligou pra isso. Pelo contrário. Todo mundo sempre fala que o Black Ops 2 é o melhor Call of Duty da história. E é isso que os nerdolas sempre defenderam. Sempre. Sempre defenderam que o jogo é fictício e que esse tipo de coisa não importa desde que o jogo seja legal de ser jogado. Não é pra isso que o jogo serve? Pra ser jogado? Não foi exatamente isso que vocês falaram quando a galera mais militante questionou Resident Evil 5? Os nerdolas da época falavam que era liberdade artística, que era liberdade criativa. Dois protagonistas brancos chegando na África, porra, descendo a bala num quintilhão de negros zumbis. Isso aí é ok, né? É liberdade criativa. Mas adaptar um personagem histórico do Japão é ultrajante, né? Vocês percebem como a indignação com o Yasmin está sendo seletiva e infundada? Por que os nerdolas nunca ligaram pra esse tipo de coisa quando acontecia na África? Eu acho até que isso é uma outra questão até. A seletividade na hora da gente decidir o que é desrespeito à cultura e o que é liberdade criativa em mim e mim. Mas talvez os nerdolas tenham mudado de uns anos pra cá, né? Pode ser. Eu acho que agora a gente liga pro desrespeito com a África, agora a gente liga pra representatividade angolana, porque, de novo, antes o nerdola tava cagando pra isso. Apesar de eu achar um pouco difícil, já que não tem samurai de mim. Posso interromper aqui? Posso interromper pra mostrar um momento de hipocrisia padrão, nerdola? Posso? Vocês querem ver? Como o nerdola mudou? Eu tenho aqui no gatilho, porque eu postei essa porra no Twitter aqui. Então tá bem no gatilhozinho. Posso mostrar? Eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo. Um vídeo da Central, tá? E já tá no gatilho, tá no gatilho já. Esse vídeo da Central aqui foi postado há nove meses atrás, tá? Nove meses atrás. E eles falavam exatamente sobre o Assassin's Creed no Japão, criticando isso, tá? E nesse momento aqui, nesse vídeo, o Lion, né, ele tava criticando muito o Assassin's Creed, porque o argumento dele era esse, que ele queria um protagonista japonês, ele não queria que fosse um protagonista africano, né, e tal. É a mesma argumentação. Só que é nesse momento que ele tá falando sobre isso, ele fala essa frase aqui, ó. Ele fala esse texto. Não vou nem falar, eu só vou rodar pra vocês. Eu já fico traído, eu já me sinto, assim, decepcionado. Por quê? Essa questão de ter um samurai africano e uma shinobi mulher não faz sentido. Antes de mais nada, eu sei que vai ter gente que já vai estar nos comentários, provavelmente já deve ter visto isso aí nos comentários, falando, né, que não, gente, mas teve um samurai negro mesmo, era normal, existiu. E a verdade, existiu, né? A gente deu uma pesquisada, a galera tava falando isso nos comentários, né, das postagens originais aqui que a gente tava vendo nas fontes no Twitter e em outras plataformas, a galera tava falando do chamado Yasuki. Yasuki seria um negro de Moçambique que foi para o Japão junto com os jesuítas italianos e acabou que ele conquistou, né, um Daimyo, esse daqui que é um senhor das terras do Japão chamado Oda Nobunaga. E o Oda Nobunaga, né, esse senhor de terras, esse senhor de guerras do Japão, ele viu o perfil do Yasuki, ele nunca tinha visto um negro na sua vida, né, ele até falou pro cara jogar água na cara, pra ele ficar, sabe, assim, tomando banho, pra tirar seu dinheiro, ele falou, não, não é possível que você seja assim, você é branco, eu nunca vi um negro na vida. E aí ele provou que ele era negro e ele, sabe, ele se surpreendeu, ele se apaixonou, ele falou, meu Deus, eu nunca vi um homem negro. O Yasuki, como ele veio de Moçambique, ele era alto, ele era forte, ele era um meio guerreiro, então ele viu um homem com esse porte e ele falou, meu Deus, um cara desses parece ser dez vezes mais forte que os meus próprios samurais, que os meus próprios guerreiros. Então ele achou muito interessante esse africano e convidou ele pra fazer parte, né, das forças militares dele. Convidou ele a se juntar às terras do Oda Nobunaga. E não tem outra, ao longo de diversos relatos históricos, é dito que, né, ele acabou aderindo ao nome Yasuki, né, que seria um nome japonês justamente remetendo a terras distintas. E o que aconteceu foi que ele se transformou no primeiro samurai não-japones da história do Japão, né, foi o primeiro samurai estrangeiro relatado na história japonesa. Então é uma história muito... Olha que legal. Esse cara é o mesmo cara que tá postando vídeo agora falando que não existe nenhum relato histórico de que o cara foi samurai, que ele era irrelevante, que ele era só um cara pra carregar o guarda-sol do Nobunaga. É o mesmo cara, velho. Nove meses depois, o mesmo cara que fez uma pesquisa falou que ele era samurai, que vocês acabaram de ouvir agora, é o mesmo cara que faz um vídeo agora e fala que era completamente irrelevante, que era só um guarda-armas, que não teve nenhum relato histórico. Caralho, mano, como é que mudou tanto, né? E não para por aí não, tá? Não para por aí não. Tem mais. Tem mais. É o ativo, né? Você tá esperando... Espera aí. Tem uma parte melhor ainda, calma. ...dicagem, né, da Ubisoft talvez tentando, né, ou entre aspas, lacrar ali. Mas a questão é, se você tem um exemplo na história... Então a gente tinha, né, o Yasuke, que você contou a história aí, né, muito bem detalhada, que ele era um samurai negro. Se você tem um exemplo na história de shinobis que eram mulheres, se você tem isso que tem acontecido realmente e tenha a Ubisoft utilizado isso como base... Porque, assim, a gente citou aqui que tem vários exemplos de personagens reais de Assassin's Creed com as histórias reais, com detalhes extremamente reais, mas... Se fosse a história real de Yasuke, como a galera tá, por exemplo, falando nos comentários dessas postagens, dessas matérias, pô, seria muito legal. Porque, tipo, eles estão pegando uma história muito única, que é de um único samurai negro e trazendo pro jogo. Só que, como o Leon citou, nos vazamentos contam uma história desfocada disso. É uma história diferente, é uma pessoa diferente. Então a gente fica com o pé atrás de... Pô, peraí, será que a Ubisoft tá fazendo isso realmente porque ela queria trazer a história de Yasuke, se inspirada nesse samurai? Ou será que ela só queria trazer isso, um personagem diferente, queria trazer um negro pro jogo? Enfim, sabe? Essa é a grande questão. E aí, mano? Me explica essa porra, tá ligado? Me explica como é que em nove meses a narrativa desses caras mudou. Porque, tipo, hoje, hoje, eles estão super preocupados com a cultura japonesa. Estão super preocupados em como a cultura japonesa está sendo massacrada, modificada, desrespeitada. E essas 85 mil pessoas aqui, que ouviram eles falarem que o cara era um samurai, se hoje tem uma galera que acredita que o Yasuke é um samurai, com certeza 85 mil pessoas é por causa da central. No mínimo, 85 mil pessoas acreditam que é um samurai por causa deles, cara. Tá ligado? Caraca, mano. É isso, tá ligado? E aí me explica essa porra, entendeu? Me explica isso aqui. Me explica esse bagulho, né? Enfim. Só queria fazer esse parêntese aqui pra gente ver o nível da merda que está acontecendo. O nível da parada que está acontecendo é isso, né? É isso aqui. Mas vamos lá. E o vídeo está no ar, tá? O vídeo está no ar pra qualquer um ver. Eu postei lá no meu Twitter o link lá, bonitinho, pra quem quiser assistir. Tá aí, mano. Tá aí a fala dos caras. Não é inteligência artificial, não, tá? Só procurar no canal deles que está lá. Vamos continuar. Liga pro desrespeito com a África, agora a gente liga pra representatividade angolana, porque, de novo, antes o Nerdola estava cagando pra isso. Apesar de eu achar um pouco difícil, já que não tem samurai descolado e bustidor em Angola pra eles ganharem fanboys. Todo mundo é racista? Isso aqui foi a segunda coisa que eu mais vi a galera falar depois do primeiro vídeo do E-Nerd sobre Assassin's Creed Shadows, né? Eu vi dezenas de comentários dizendo que eu chamei todos os Nerdolas de racistas. Que eu sou um M, eu não vou falar, né? Que eu fui um lixo completo, chamei todo o povo asiático de racista. Nisso você vê que a galera tem um problema seríssimo de interpretação textual. Ah, Pedro, se só você entender desse jeito que todo mundo entendeu diferente, é que todo mundo tá errado, né? Primeiro que não é todo mundo que entendeu diferente, não, ok? Maurinho entendeu exatamente o que eu disse lá. E segundo, porque o telefone sem fio rola solto, né? Só dentro da própria bolha. Porque um precisa se ancorar no argumento do outro. Mas, enfim, vamos falar dos Nerdos... Porra, Peter, caralho, velho. Eu respeitei você bastante no primeiro, mas nesse aqui... Nesse aqui tu tá botando pra fuder mesmo, irmão. Nesse aqui você tá botando pra fuder. E não é telefone sem fio, não, tá? É telefone com fio mesmo. É o telefone bem com fiozinho, bonitinho mesmo, pra justamente cada um se ancorar na opinião do outro. É com fio bem certinho mesmo, cara. Vamos ver se foi isso mesmo que eu falei. Vamos recapitular essa história aí. Eu entendo que talvez você sinta que tá lutando contra o movimento. Que você sinta que tá lutando contra a lacração. Mas, na verdade, você tá se deixando levar pela emoção. Tá tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuke. Só que você nem tá se dando conta que você tá se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro e protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso e que acaba matando a credibilidade moral dos Nerdonas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real. uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica porque você fez essa crítica agora porque você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar. Porque esse é o tipo de briga que tá expondo vocês. Vocês estão se colocando na exata posição que os lacrosse dizem que vocês são. Em alguns casos, galera, eu tenho que ser honesto com vocês, eu sei que o problema não é interpretação. É maldade mesmo. Como eu não validei a opinião do cara, né? Como eu não cumpri a pauta, daí ele vai lá e distorce tudo que eu falei intencionalmente. Se vitimiza dizendo que eu chamei ele de racista pra tentar me vilanizar. Pra criar em mim um vilão. Aí já vem o combo, né? Porra, o Peter é isentão, é vendido, é lacrola, é um bosta. Todo mundo que discorda dele ele diz que é racista. Eu nunca fiz isso. E disse o cara justamente que diz que todo mundo que discorda dele ela crola lixo. Percebe aí? Esse é o problema quando você não tá se importando enxergar uma verdade a um senso comum. A única coisa que você quer é que a sua narrativa ideológica prevaleça a todo custo. Você quer porque quer que isso aconteça. Então você não procura contra-argumentar. Mostrar onde o seu oponente errou. Você procura uma possível falha, mesmo que ela não exista, pra invalidar todo o debate. Todo. Não importa mais o cara falha. Se eu fosse o tal do isentão que vocês falam, né? Pô, eu podia só ficar quieto. Vocês falam como se eu precisasse alisar a galera de esquerda ou a galera da direita pra ganhar alguma coisa com isso. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse isentão, eu continuaria só falando de Naruto, negócios, e tocando meus projetos que eu diria que ia cair na minha conta de qualquer jeito. Igual como tá caindo agora. O fato de vocês acharem que eu preciso alisar alguém pra ganhar alguma coisa só expõe a ignorância de vocês. E eu não tô falando isso pra atacar hipótese alguma, não é isso. Isso aqui não é pessoal. Eu só tô falando o que é fato. Achar que eu passo pano, né? Que eu paguei pedágio, só mostra quando vocês se afundaram num poço e não enxergam o lado de fora. Tudo é conspiração pra gente assim. Ah, o Pix do Soros caiu. O Pix do Soros caiu. Cara, isso pra mim é igualzinho o cara que fala que a Terra é plana. Se eu não concordo com algo do Nerdola, o Pix do Soros caiu. Imagina isso. Eu falo o que eu acredito. E o que acontece é que quando você se esforça pra não ser enviesado, você tem uma coisinha chamada opinião própria. E uma outra coisinha chamada senso crítico. É por isso que volta e meia eu vou discordar de você ou talvez concordar com você. Ter opinião própria ao invés de seguir pauta em movimento ideológico gera situações como essa. Se você tá do lado que deveria ser do lado pró-diálogo mas não aguenta ouvir uma opinião contrária tua que já quer xingar ou quer descredibilizar isso já mostra que você age igual ao lado ideológico que você critica que você luta contra. Cara, ele tá me lembrando da situação que eu vi hoje. Cara, esses caras tão fazendo um bagulho tão louco que até o Tiff tá dando vontade de defender, mano. O Tiff da Xbox Mil Grau. Tá chegando num ponto que até o Tiff da Xbox Mil Grau a gente tá querendo defender. velho, tá ligado? É um bagulho bizarro. No último podcast que o Lion e o Gigante participaram teve uma parte que o Lion vai e fala assim Ah, é... Pô, igual o pessoal da Xbox Mil Grau eu quero mais é que eles se fodam. Tá ligado? Porque eu não gosto dos caras. Por quê? Ah, se eles foram racistas ou não não importa. Eu quero que se foda. O que porra é essa, mano? Tá ligado? Pois é, mano. O Tiff fez um vídeo sobre isso falando Caralho, como assim, velho? Como assim se eu fui racista ou não não importa? Eu tenho mais é que me fuder de qualquer jeito porque eu faço briga de console. Tá ligado? Porque o cara faz briga de console meu irmão já que tem gente falando que ele foi racista vamos aproveitar e empurrar o cara mais pro poço sendo verdade ou não. Tá ligado? Caralho, meu irmão. Que loucura. E essa galera que tá lutando contra a lacrola tá lutando em prol de... Porra, velho. Como, velho? Você tá lutando em prol do que você quer, né? Não importa se é certo ou errado. Foi basicamente isso, né? Não importa se é certo ou errado. Como eu quero que você se foda tá ótimo, entendeu? Que se foda. Meu irmão você tá lutando pelo quê? Pelo quê que você tá lutando? Porra, velho. Se você não argumenta se você não apresenta fatos só vem pra xingar esse vídeo nem vai funcionar pra você não tem jeito porque você já foi consumido nada que eu falar vai funcionar você não quer diálogo nenhum apesar de ir lá nos twitters da vida encher o peito e comentar lacrolas não querem dialogar pois é, você também não inclusive eu tive que botar o trecho do vídeo aqui pra mostrar como que vocês estão só mentindo mesmo eu deixo claro no vídeo que a motivação dos nerdolas não era por causa de racismo e sim por causa da guerra cultural eu ainda fiz questão de separar os nerdolas dos racistas e dei um conselho pros nerdolas porque sim vocês estão aproveitando a massa o movimento e se associando com os racistas nessa situação mas não propositar sua associação acontece quando eu disse que eu tinha resposta definitiva lá no início daquele vídeo não foi pra ser arrogante de jeito nenhum foi porque eu vim sim atestar um fato que vocês estão ignorando racismo existe eu entendo sim que os xingamentos essas coisas essas acusações de istas foram usadas leveiramente pelo deixa eu ajustar aqui o tá dando uma desincronizada né peraí os lacrolas por tanto tempo que linguisticamente faz parecer que os istas perderam peso banalizaram todos os istas né mas parem de cometer o erro de agir como se não existissem racistas se estão agindo como se racismo não existisse esse é um dos grandes problemas dos nerdolas hoje em dia boa parte dos nerdolas agem como se a palavra racismo fosse única exclusivamente uma ofensa infundada uma arma ideológica dos lacrolas sendo que o racismo existe porra vocês acham que o racismo foi abolido na lei áurea é isso racismo não só existe como continua forte principalmente na internet aliás eu arrisco até dizer que nos últimos anos o racismo mais cresceu do que diminuiu ao menos a sensação que eu tenho na internet ok aí eu pergunto pra você mas essa sensação é muito real cara porque agora exatamente o que acontece é isso essa galera que é racista se esconde no meio de uma galera que tá lutando contra a cultura woke lutando contra a lacrolândia aí no meio dessa galera o cara vai só se enfiando aqui opa tô aqui tô aqui aproveitando aí eu solto um comentáriozinho aqui dou outro ali um memezinho ali não sei o que e o cara fica escondido no meio desse bolo tá ligado dá aquela dissipada no meio da bagunça e é disso que ele tava falando é exatamente disso que ele tá falando no meio dessa galera que tá lutando contra a lacrolândia e a cultura woke a galera que só faz merda fica ali ó no meiozinho e fala opa eu faço parte desse grupinho também aqui opa tô junto eu não sou racista não tá eu só tô aqui e é exatamente disso que ele tava falando né brother aí eu quero realmente uma resposta 100% honesta sua 100% honesta o que que você acha que os racistas da internet tão fazendo agora durante essa treta do Yask porque você sabe que sim que existem racistas por aí que agora me diz eu sou preto odeio cultura woke como eu me sinto confortável de falar sobre sendo que tá cheio de racista no meio pois é Matheus aí essa é a parada essa é a parada como é que você sabe quem é quem como é que você sabe quem é quem quando você vê situações como incoerências como essa né que eu acabei de mostrar aqui de um vídeo de nove meses pra um vídeo de hoje como é que você faz com uma incoerência dessa tá ligado é complicado mano como é que você sabe quem é quem é difícil sacou é melhor tu ficar na tua né fica na tua e pronto né usa a internet fala sério você sabe você quer saber o que esses racistas da internet estão fazendo agora durante essa treta do Yash basta você entrar em grupos fóruns ou no próprio twitter que você acha inúmeros comentários e posts racistas inúmeros vários e racistas mesmo escrachados negócio nojento de verdade e detalhe que eles nem precisam ser de um grande evento pra fazer coisas desse tipo se você for no 4chan diariamente os caras estão sendo racistas algumas vezes disfarçando isso em meme mas ainda assim passa o dia inteiro todo dia falando mal de negros e fazendo meme de odiar negros meme né meme pode né acho engraçadinho não é isso inclusive eles fazem movimentos organizados ano passado teve um movimento pra flodar a internet com arte racista feita por IA e eles estão fazendo galera exatamente isso agora com o Yash inclusive várias dessas imagens narrativas posts e argumentos que os nerdolas estão usando cara o que me deixa mais puto é exatamente isso que ele está falando agora cara eu fico muito feliz desse vídeo estar no ar cara desse vídeo estar no ar e está sendo feito por ele que vai ser ouvido por muita gente tá ligado ele está tomando o maior cuidado para ser muito claro por mais que o idiota não vai não importa o quão claro seja ele não vai querer ver a parada isso aqui é muito importante mano porque o que me irrita nessa galera que luta contra a lacrolândia luta contra o woke é que os caras ignoram a existência de todos os ismos é como se não existisse tudo é lacração tudo é woke porra então acabou o racismo então acabou todos esses problemas não existe mais e quando essas paradas aparecem no meio das paradas eles fingem que não estão vendo eles ignoram tapam o olho e já era tá ligado então é aquilo eu só luto contra o woke se no meio dessa luta aparecer um racistinha no meio aqui eu finjo que eu não vi e está tudo bem está tudo bem o caralho essa é a parada esse é o problema esse é o problema que bom que bom que ele está falando dessa porra para reduzir completamente a figura do Yasuke a figura de um negro ridículo de um escravo de uma piada dos japoneses são posts tirados linha por linha de galera da gringa e a galera da gringa tirou de onde? adivinha? do Fortean olha aí está aqui para vocês verem a cópia da cópia da cópia do Fortean até chegar no Brasil eu vi muita gente falando que eu toquei um espantalho no outro vídeo tipo a gente vai realmente fazer isso agora né a gente vai realmente fingir que a internet inteira não ficou dias discutindo sobre Yasuke ser curado historicamente ou não se ele era um samurai ou se ele era um escravo que os japoneses vestiam de samurai como piada pô galera que vacilo vocês irem por esse caminho isso está errado vocês sabem que isso rolou para né geral falou muito sobre a curacidade histórica não batia em espantalho nenhum foram dias nessa discussão com a galera dando sangue pra querer de todas as formas provado que o Yasuke era um bosta um M um escravo que só era ridicularizado eu vi vários po- bem eu acabei de mostrar agora há pouco né o vídeo de nove meses né e a narrativa da central por exemplo agora como mudou né então não não tem nada a ver com com história não pô não tem porquê né faz todo sentido agora os caras defenderem que o cara era completamente irrelevante quando eles mesmos falavam que o cara era um samurai foram os primeiros a falar que o cara era um samurai e até que seria legal se a história foi com ele de repente a narrativa mudou mas não 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 tem nada a ver ninguém falou nada sobre né precisão histórica não pode crer post desse tá aí pra vocês é pra fingir que eu ataquei um espantalho e esse evento não aconteceu eu ataquei um espantalho é isso que a gente vai fazer eu vou ter que pegar print todo mundo que ficou falando disso por desafio só se eu provo pra vocês eu acho a honestidade muito grande porque todo mundo viu esse evento acontecendo na internet mas quando eu dei uma resposta pra isso vocês vêm com ah espantalho o argumento não era esse para pô o argumento era esse também ok né não é é verdade e cara de verdade eu acho que o pé na jaca da coisa toda tá bem aí essa confusão que foi gerada é tão gigante tão desproporcional sabe com a natureza da situação que realmente assusta cara e os nerdolas eles podem achar que esse movimento gigante tá dando força pro movimento antilacração e é por isso que eles estão nessa mas na verdade se expõe uma hipocrisia muito grande dos nerdolas foi exatamente isso que eu falei sobre os nerdolas no outro vídeo exatamente mas os nerdolas vieram com o papo de que eu insinuei que eles eram racistas você que deixou essa cara por sozinha porque eu não ensinei nada disso eu ainda especifiquei a motivação dos nerdolas expus a hipocrisia da situação que é justamente porque tá manchando a imagem dos nerdolas nessa treta aí e eu falo isso justamente porque me considero nerdola mas não nerdola que concorda 100% de tudo que todos os nerdolas tem que concordar tipo um consenso parece que a gente ensinou um termo né desculpa eu não sou esse cara sempre desconfiei do pente desde que ele gostou de pra... eu vejo isso eu sempre desconfiei não dá pra acreditar num cara desse cara que loucura é essa cara porra pois é né eu gostei de pray se liga nisso de eu sempre desconfiei é como se eu fosse um espião infiltrado num movimento ultra secreto percebe como isso soa como bolha não sou é porque é bolha é bolha cara você acha que eu sou o único nerdola que gostou de pray eu acho que não hein vocês estão presos na bolha de vocês e vocês não estão vendo como vocês estão sendo vistos fora dessa bolha vocês não sabem isso é por isso que eu quero que vocês ouçam a lógica argumentativa de vocês e me digam o que que isso parece vamos lá um ninguém discorda do direito dos japoneses se manifestarem eles tem esse direito de falarem o que que eles acham sobre a representação da história deles no jogo só que você não é japonês você mora em chique chique em carapim da iba da serra mas você tá pé da vida com a honra e com a representatividade do japonês do outro lado do mundo e dedicando teu tempo dias a fim pra falar com o samurai negro do jogo era um escravo ferrado que era feito de piada dois você tá falando de acurácia histórica e relevância histórica porra de um jogo completamente fictício que muda o papel histórico de várias figuras históricas mistura tudo com tecnologia aisos, templários, assassinos papa, vilão final boss mas de repente um samurai negro é algo mais irrealista e mais digno de repúdio do que todos os absurdos fictícios e distorções históricas que já aconteceram em toda a franquia três você tá dizendo que no Assassin's Creed do Japão não tem protagonista japonês quando na verdade tem a Naoi é a protagonista nativa então esse argumento deixa claro que o problema não é a ausência de um protagonista nativo e sim a presença do Yasuke ausência presença quatro pra você no mesmo tempo que o Yasuke é um desrespeito colossal com a cultura japonesa e com os samurais nunca teve problemas ocidentais brancos como por exemplo em Naio como em Wolverine imortal como em último samurai como na série Shogun que agora há pouco tempo foi super aclamada os brancos estrangeiros sendo protagonistas no Japão feudal no contexto de samurais nunca foram nem dignos de questão cinco a gente chegou num ponto galera em que os nerdolas é que estão reclamando de lugar de fala representatividade apropriação cultural isso não era coisa de lacrola coisa que os nerdolas sempre falaram que era mimimi e por que isso é ofensivo quando é a cultura japonesa mas não é ofensivo quando um branco protagoniza na África por que só a cultura japonesa desperta essa revolta popular isso não é parcial? vocês não acham que é parcial isso? por que a gente não está questionando aqui filmes como por exemplo Diamante Sangue Fuga de Pretória Perseguição Hostil Lágrimas de Sol e mais infinitos outros filmes aí jogos de herói também brancos na África então o que eu falei naquele vídeo e estou repetindo agora é que essa treta totalmente desproporcional em massa para cima do Yasuke que não está vindo de japonês afinal a gente nem tem tanto contato com a comunidade asiática até porque eles usam outros apps lá deles no dia a dia da internet a gente está vendo essa confusão acontecendo na comunidade americana na comunidade brasileira na comunidade ocidental mesmo eu não estou vendo japonês bravo eu estou vendo brasileiro médio bravo toda essa treta todos esses argumentos que estão usando só estão expondo a hipocrisia de não reclamar com essa mesma intensidade com esse mesmo tom em várias outras situações se você usar lógica se você tirar a emoção dessa jogada você vai ver que não tem motivo suficiente para justificar nem 1% desse surto dessa raiva coletiva aí agora você soma tudo isso que eu falei com o fato de que todos os racistas da internet estão embarcando nessa onda com tudo eles estão puxando esse bonde vocês acham que não tem racista agora se passando de nerdola e se blindando no efeito manado no meio de vocês? claro que tem tudo bem que nerdola não está nessa por ser racista eu sei disso ele está sim por convicção de que isso tudo é lacração e eu vou falar especificamente só sobre lacração no outro tópico desse vídeo só que o grande X da questão aqui é que os nerdolas se deixaram levar pelo número de deslikes pelo movimento nas redes sociais como se isso fosse dar força para o movimento anti-lacração e na minha opinião o que está acontecendo é o exato oposto vocês entraram nesse bolo agora só justifica tudo que os lacrosas falam dos nerdolas tudo vocês veem uma ratoeira vocês acham que é uma bandeja de queijo eu estou alertando vocês que isso está descredibilizando os nerdolas vocês estão caindo no mesmo bolo que os racistas e vocês estão se colocando nessa posição mas enfim é o que eu falei vou falar melhor sobre isso no tópico lacração agora falando sobre outra coisa que comentaram eu em nenhum momento disse que todo o povo asiático é racista nenhum momento disse isso de novo eu vou ter que desenhar para não distorcer o que eu estou falando desenha desenha foi literalmente que abre aspas o japonês médio o asiático médico o gamer médio não são os maiores fãs de negros foi isso que eu falei com essas palavras é uma forma de dizer que se você pegar um asiático aleatório é um gamer aleatório tem uma chance considerável dele não ser fã de negros não se sentir representado por eles não ser fã de negros em filmes ou games alguém discorda disso? a gente está vivendo no mesmo mundo você discorda disso você não vai encontrar gente assim? óbvio que a maior parte dos asiáticos e gamers não são racistas ou preconceituados num sentido maldoso mas uma parte deles uma boa parte deles também não é fã ou se sente representado por negros por motivos diferentes obviamente na Ásia é mais uma questão cultural negros não são comuns e as sociedades orientais costumam ser mais fechadas né? eles não se misturam muito uma parte deles não se aproximam muito de estrangeiros no geral alguns asiáticos realmente não gostam não gostam até das características físicas dos estrangeiros no geral até porque eles têm o próprio padrão de beleza deles lá no oriente tipo você vai na China Coreia do Sul Japão cara lá tem um padrão de beleza diferente do resto do mundo lá quanto mais branca a pele mais bonita a pessoa é na visão deles é assim eles chegam até a usar produtos para embranquecer a pele quanto mais finos os traços mais bonitos eles são na visão deles é o oposto dos traços africanos de novo na visão deles e a gente sabe que em alguns casos rola um preconceito sim porra mudam de lugar quando tem um estrangeiro perto de transporte público e coisas desse tipo entende? o cara lá está sentado no metrô o cara vai senta o estrangeiro senta o cara vai e se levanta quem assistiu os animes das antigas os animes dos anos 90 inícios dos anos 2000 ali tem negro sendo retratado como macaco ou no mínimo com aquelas características exageradas bem estereotipadas puxando para o ridículo quem acompanha o lançamento do cinema sabe que vários dos posters daqui do ocidente quando vai lá para a Ásia principalmente na China ok? eles cortam personagens negros ou não usam os posters que eles aparecem na frente no centro em alguns casos até como o de Pantera Negra a maioria dos posters divulgados o autor fica 100% coberto com uniforme isso aconteceu no Japão mesmo inclusive é um marketing totalmente diferente do marketing do ocidente caralho que doideira o cara sumiu parceiro caralho as versões de posters que vão para lá são diferentes justamente porque a figura do negro não é vendável para eles lá não é algo que eles se identificam tem uma poção de vídeos de asiáticos surpresos quando vem um negro porque nunca tinha visto um ao vivo antes não é o preconceito da forma como a gente conhece aqui não é um preconceito de maldade é só que é uma coisa mais alien para eles lá distante da realidade da cultura deles e por isso que é mais difícil deles se identificarem isso acontece até com uma loira alta lá os caras ficam olhando tirando foto né às vezes até o ocidental normal eles tiram foto dependendo do local da China então a gente sabe e pior que eu já vi uns dois rios assim cara só que assim esse que eu vi não teve esse cunho de racismo foi tipo um cara negro que estava no Japão e cara o maluco era uma atração e as meninas estavam todas loucas nesse rios que eu vi estavam todas elas super afim todas afim de dar para ele basicamente tá ligado assim o cara estava ali eu acho que não sei se era na Coreia ou no Japão eu não sei qual que era mas meu as meninas estavam tipo ai meu Deus eu quero dar seu telefone o maluco parecia meu irmão uma uma atração tá ligado assim nada ele só era negro pronto acabou sabe que boa parte deles não são os maiores fãs de negros isso é a realidade eu não sei o que tem de tão polêmico que eu falei aqui a ponto de ter que desenhar isso para vocês inclusive parte do Brasil também você vê mais pessoas que também não são fãs de negro e olha que o Brasil é um país multicultural super incigenado super aberto se você for na Europa isso piora se você for na Ásia piora mais ainda galera isso é um fato em nenhum momento eu falei todos os asiáticos ou todos os japoneses até porque no próprio caso do Yasuke está cheio de asiáticos está cheio de japoneses empolgados estão fazendo vídeo defendendo a escolha do Yasuke comentando sobre o jogo fazendo fanart do Yasuke está acontecendo ao contrário do que estão falando aí estão falando que é unanimidade todos os japoneses estão ultrajados com a escolha do Yasuke todos estão odiosos isso é mentira mentira não cai nessa ok tem muitos japoneses super empolgados com a ideia e já imaginam várias possibilidades para a trama dele no jogo eles acham a história do Yasuke super romântica super interessante então esse é um ponto que tem que ficar claro tem milhares de japoneses curtindo demais o Yasuke em Assassin's Creed Shadows aliás a opinião pública sobre o Yasuke sempre foi positiva ele é uma figura relativamente popular na história do Japão principalmente quando a lenda sobre ele começou a se espalhar pelo mundo é um personagem que atrai curiosidade e é interessante pra caramba atrai o interesse da galera do mundo da história do Japão muitos japoneses gostam disso porque é diferente é então o pessoal da central também achava há nove meses atrás depois aí mudaram de ideia era interessante há nove meses atrás depois eles mudaram de ideia também como a gente pôde ver é original é muito difícil encontrar algo parecido similar em outro país então é uma coisa que traz o interesse da galera pra conhecer essa história agora se a gente for falar da bolha gamer aí o buraco é um pouquinho mais embaixo é óbvio que minha intenção em nenhum momento foi ofender ninguém ou dizer que tal grupo é 100% racista e acabou né aliás não é nem questão de intenção eu literalmente não disse nada disso em nenhum momento mas quando as pessoas estão contra você elas interpretam do jeito que melhor se encaixam na narrativa delas o que eu penso é que não é mistério pra ninguém que dependendo do jogo dependendo da comunidade tem muito gamer racista lá dentro eu não tô falando que todo gamer é racista presta atenção mas sim que se você entrar numa partida de LOL sei lá num grupo de World of Warcraft num chat de Discord cara vai ser difícil não topar com racista volta e meia até vaza pro player de esporte lá sendo racista online sabe fazer um xingamento racista eu tô falando alguma mentira aqui se você é gamer eu tô falando mentira você já viu racismo dentro desses grupos não diz aí eu nunca vi não pra mim isso aí é novidade nunca, nunca vi não, não, nunca pelo amor de Deus galera a gente tá vendo uma realidade paralela em que não existe racismo na bolha gamer me avisa então não é generalizar mas sim reconhecer que é comum é real e que acontece muito essa bolha é reconhecer que racismo existe cara você tem que reconhecer isso isso vai te ajudar a encarar essa realidade galera por favor não vamos se vitimizar vamos parar com isso de ah o Peter me chamou de racista e cara e essa parada que ele tá falando é muito foda mano é muito foda porque tipo é aí que a gente chega em algum lugar sabe qual é porque tipo a partir do ponto que a galera antilacrola ignora a existência do racismo ela ignora também até onde é interessante fazer certas coisas cara até onde é interessante ter um personagem negro até onde é importante ter um personagem homossexual até onde é importante ter uma personagem mulher porque todos esses problemas eles existem tá ligado então faz sentido você querer trazer isso pras produções não só filmes e tal até que ponto isso é decente até que ponto é legal até que ponto não é teoricamente eles fazem isso mas só na fala porque na prática caralho mano a gente vê situações como essa e fala ué cadê cara cadê esse meio termo né cadê esse meio termo de análise de até onde é se tudo é lacração fudeu aí não tem mais esse espaço pro até onde é maneiro de fazer até onde é legal de ter se tudo é né no final das contas essa fala dele cara é muito muito importante né é muito importante ter pelo menos um cara e ser um cara tão relevante né falando pelo menos um falando isso é porra importante pra caralho mano a gente disse que todo mundo que discorda é racista não vista carapuça se você interpretou mal o que eu falei então eu tô reinterando aqui pra você o que realmente eu disse pra vocês pararem de distorcer as minhas palavras tá assassin's creed shadows é lacração os nerdolas que estão nessa treta aqui eles estão porque estão vendo o jogo como pura lacração 100% lacração então o que a gente tem que analisar aqui é quais evidências a gente tem pra tirar esse jogo como sendo 100% lacração 1 o argumento número 1 da galera é a Sweet Baby Inc tá envolvida na produção do jogo essa foi também uma das respostas que eu mais recebi eu perdi as contas de quantos comentários eu ouvi falando que o verdadeiro problema era brother eu vi esse comentário aqui mais de uma vez tá exatamente assim cara depois que ficou evidente que a Sweet Baby tava envolvida tudo fez sentido velho esse mesmo comentário assim exato velho que bagulho bizarro Sweet Baby Inc tá escrevendo o jogo pra quem não sabe Sweet Baby Inc é como se fosse uma curadoria de lacração digamos assim sabe em jogos grandes eles fazem consultoria às vezes envolvimento de personagens narrativa escrita tudo isso com base em diversidade só tem um pequeno probleminha nesse argumento a Sweet Baby Inc não tem absolutamente nenhum envolvimento com Assassin's Creed Shadows ao menos até agora não tem nada vocês estão espalhando por aí uma conspiração nerdola isso não é uma realidade é uma teoria os nerdolas estão teorizando isso o argumento é ah mas o escritor sênior de Assassin's Creed Shadows segue a Sweet Baby Inc é claro que ele segue cara porra a Sweet Baby Inc é da área do trabalho do cara ele tem que seguir você acha que eu toco meus negócios exatamente igual todos os canais previstos de negócios que eu sigo eu sigo fulano lá que vai porra meu irmão eu sigo Lula Bolsonaro eu sigo uma porrada de político e não gosto de nenhum deles mas eu tenho que ficar sabendo o que vocês arrombados estão falando né velho porra caralho que doença né velho que doença eu sigo um cara logo eu concordo com tudo que ele fala porra que porra de raciocínio idiota é esse eu sigo esse cara logo ele é meu cliente eu sigo esse cara logo eu sou cliente dele pô velho é um bagulho mano é que pelo amor de Deus velho é negócio eu faço igualzinho a ele você acha que eu penso exatamente igual todos os canais previstos de cultura papo que eu sigo eu sigo dos dois lados de tudo quanto é lado então essa treta de agora já está provando que não eu sigo vários canais nerdolas gosto das pessoas que estão ali sempre me trataram com muita gentileza muito respeito mas não assinei nenhum contrato que eu tenho que concordar com todos eles e eu não sigo só perfis nerdolas não eu tenho também muitos contatos pessoas que pensam completamente diferente e também sou tratado super bem mesmo assim me considero nerdola e a galera sabe disso quem está dizendo que eu não sou é justamente a comunidade nerdola é justamente alguns outros produtores nerdolas inclusive aproveitando que eu citei o Gilles Armstrong que é o escritor sênio de Assassin's Creed Shadows tem uma coisa ridícula que os nerdolas estão fazendo que é espalhar informação sem contexto ou seja desinformação o que tem de perfil nerdola compartilhando esse título aqui abre aspas escritor sênio de Assassin's Creed Shadows declara já existem mais jogos do que o suficiente por aí com homens brancos sendo os únicos personagens jogáveis vamos fazer melhor estão colocando essa fala dele como se ele estivesse dando uma entrevista sobre Assassin's Creed Shadows pô caraca mano pô o Peter está vindo na minha live Peter? você veio na minha live velho não é possível não é possível que eu tive que fazer esse exercício aqui com um amigo né um amigo veio aqui na live e fez exatamente isso fez exatamente isso não lembra agora quem foi trouxe esse título e eu perguntei pra ele cara você leu essa matéria? você leu a matéria? aí o amigo falou não não li vamos ler a matéria? quando a gente foi ler a matéria essa porra dessa frase que o cara falou é sobre outra parada lá na puta que pariu a matéria era sobre Assassin's Creed mas ele falava sobre muita quer dizer a matéria era sobre Assassin's Creed porque o cara que fez colocou no título mas essa fala do cara é sobre outra parada sobre outra situação aí linkou e pronto por quê? porque o desgraçado não lê a porra da matéria porque ler virou quase que um crime hoje em dia você tem que ler se tiver no máximo três frases eu vou ler a matéria pra quê? se eu já tenho um título pra quê que eu vou ler? porque essa porra dessa galera não pensa não usa a porra do cérebro mas ele vai falar ele vai falar isso agora já existem mais jogos do que o suficiente por aí com homens brancos sendo os únicos personagens jogáveis vamos fazer melhor estamos colocando essa fala dele como se ele estivesse dando uma entrevista sobre Assassin's Creed Shadows como se ele estivesse chamando os japoneses de homens brancos como se ele estivesse sendo racista com os japoneses eu vi cada distorção maluca dessa frase vi gente até dizendo que o Jules Armstrong falou que os negros são melhores que os japoneses sendo que na verdade aí vem a manipulação essa frase dele foi tirada de um tweet de 1º de março de 2018 há 6 anos atrás tem nada a ver com Assassin's Creed Shadows e ele estava simplesmente reagindo ao vídeo da felicidade das crianças negras ali quando estavam assistindo o Chadwick Boseman na época do lançamento de Pantera Negra cara galera pelo amor de Deus Pantera Negra foi o primeiro super herói negro dos quadrinhos foi o primeiro filme de super herói negro na Marvel o que ele está falando naquele momento ali em 2018 pô faz total sentido né todos os filmes de super herói que estavam saindo eram de protagonistas brancos a esmagadora maioria dos jogos tem protagonistas brancos também aí eu te pergunto o que tem de tão absurdo no que ele falou vocês se afundam tanto em ideologia política e cultural vocês esquecem de ser humanos às vezes ou de buscar mais informações se inteirar mais só o que a miguinte disse ou possível a central inclusive foi uma das que divulgou pra caralho essa parada precisava do que pra chegar nessa conclusão que ele chegou aqui ler só isso só precisava ler mais nada não precisava ser cientista não precisa saber sobre física nuclear só precisava ler brother a gente fez em live e eu nem li a matéria toda em 30 segundos eu vi a parada e falei opa isso aqui não tem nada a ver é de outra matéria 30 segundos nem precisa ler a matéria inteira olha que da hora nem precisa ler tudo mas era só ler aquilo pra saber da onde veio aquele comentário se quisesse saber saberia tá ligado mas pra que né se já é condizente com a minha narrativa e eu sei que ninguém vai ler também porque né ler agora virou um super poder como o brother falou ler virou um super poder agora então porque não só replicar todo mundo vai acreditar mesmo né GG no twitter o tiktok já vale só o título de um vídeo já tá bom pra você o conteúdo não e aí que eu noto uma contradição bizarra também os nerdolas veem qualquer fala sobre representatividade desse tipo e já interpretam como uma coisa totalmente maligna eu entendo de verdade quando a gente reclama de mudar a etnia de personagem consagrado mudar sexo né fazer algo forçado e tal eu sou contra isso eu sou a favor de inclusão e não substituição mas parece que até a representatividade que o molecado sentiu pela primeira vez vendo o primeiro filme de herói negro na Marvel no cinema virou uma coisa ruim pra vocês e ao mesmo tempo que pro nerdola isso é ruim de repente representatividade japonesa importa e é boa só representatividade japonesa vocês tem que se decidir se representatividade é mimimi da lacração ou se é uma coisa necessária se decida aí depois me avise né e outra informação sem contexto que na verdade acho que tá mais pra mentira mesmo ok estão espalhando por aí pra caramba essa foto aí estão compartilhando ela dizendo que esse aqui é o time completo que tá criando Assassin's Creed Shadows um time sem homem só composto por feministas colocando narrativas trans né elas estão escrevendo produzindo Assassin's Creed Shadows é isso que estão dizendo alguns até acharam qual fundador da Sweet Baby Inc na imagem só estão esquecendo de contar uma pequena coisinha né que na verdade essa foto não tem homens só tem mulheres porque é uma foto de dia das mulheres das funcionárias da Ubisoft Montreal tirada em 8 de março de 2016 isso foi há 8 anos atrás como é que vai ter homem foto de dia das mulheres me explica nessa época Assassin's Creed Shadows tava longe de sonhar em existir a tal da Kimmelé trabalhava no Ubisoft nessa época mano cara tudo isso que ele tá mostrando aqui mas é um soco no estômago dessa porra dessa comunidade gigantesca porque isso mostra que a comunidade nerdola né que os nerdolas de forma geral seja lá quem for que faz essa porra fazem exatamente aquilo que os que eles criticam fazem tá ligado foda-se ninguém procura não precisa ser verdade só precisa ser condizente eu só preciso é até metade do caminho se faz sentido já com o que eu concordo eu não preciso ir mais eu divulgo e foda-se ninguém vai pesquisar ninguém vai se importar tá ligado e é isso né cara não se trata de lutar por uma verdade de se lutar por uma não velho não tem nada a ver com honestidade não tem nada a ver com não tem nada a ver mano só tem a ver com eu chegar até o ponto onde é conveniente pra mim chegou até o ponto onde é conveniente pra mim repassa tá ligado repassa mano e foda-se tá ligado e vamos nessa sacou porque cara aí você fala aí exatamente você chegou onde eu fui qual nerdola que compartilhou essa foto talvez nenhum talvez nenhum mas qual deles fez o que o peter fez agora que é falar olha galera isso aqui tá errado isso aqui tá errado porque quando essa foto aqui é compartilhada vai de acordo com o que vai de acordo com o nerdola que fala porra tem que ter isso aqui é lacração tudo é lacração isso aqui vai de acordo com o que com o cara que concorda ou que tá narrando que é pura lacração então pra que que eu vou brigar com isso pra que que eu vou falar olha galera isso aqui que vocês mostraram é do dia das mulheres isso aqui não não é lacração por causa disso então beleza talvez nenhum deles tenha compartilhado mas nenhum deles viu nenhum deles passou por isso eu vi todo mundo viu mas porra os geradores de conteúdo que falam sobre ser pura lacração de alguma maneira nenhum deles viu isso aqui nenhum deles viu e nenhum deles achou estranho tá ligado você não viu mas você tá procurando o capitão Tsubasa você faz vídeo você tá folheando no twitter pra ver as postagens que são feitas você tá pesquisando sobre o assunto você é gerador de conteúdo você tá fazendo vídeo sobre você tá pesquisando sobre isso pra fazer algum conteúdo roteiro post vídeo tá porque se você tá fazendo isso e não viu pô meu irmão tá de brincadeira agora se você é só um usuário da internet que tá fazendo o seu dia a dia beleza você não ter visto né cara mas se você acha que o tipo de pesquisa que você faz e que um gerador de conteúdo faz é a mesma pô parceiro não é né cara não é tá ligado pelo amor de Deus brother então se você tá dentro desse universo aqui tá fazendo vídeo todo dia sobre esse assunto você não viu nada disso e não achou estranho e não foi ver do que que é pô você só escolheu ignorar mano você escolheu fingir que não viu você escolheu não pesquisar mais e escolheu mais ainda não falar sobre escolheu não apontar pô isso aqui tá errado galera isso aqui não se faz isso aqui não se faz tá ligado você escolheu então velho você não tem nenhuma parcela de culpa também aí é foda porque pô canais como a central que também são ditos como nerdolas eles divulgaram essa matéria anterior ali que ele mostrou foi divulgada e eles não foram a fundo por quê? porque não é conveniente também tá ligado? então mesmo de um jeito ou de outro irmão ou tá mais errado ou muito errado mas tá errado de qualquer jeito tá ligado? tá errado de qualquer jeito irmão a Sweet Baby Ink nem existia cara nem existia ainda não tava ela saiu da Ubisoft dois anos depois disso e fundou a Sweet Baby Ink e sabe o que é mais engraçado disso tudo nessa situação? as mulheres dessa foto aí bota na tela editor estavam trabalhando no jogo que foi lançado um ano depois disso o Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Origins é da Ubisoft Montreal e foi um dos jogos mais amados e adorados da franquia inteira e quer ver outra coisa curiosa Assassin's Creed Black Flag também foi feito pela mesma equipe da Ubisoft Montreal que trabalhou no Origins e pra muitos o Black Flag é o melhor Assassin's Creed de todos os tempos é irônico pra caramba isso então assim tem duas conclusões bem interessantes pra gente tirar dessa situação toda a primeira é que vocês estão transformando Sweet Baby Ink numa espécie de bicho papão sendo que as pessoas trabalham lá já trabalharam em outros jogos que vocês amaram a própria Sweet Baby Ink teve um papel grande em Garofo Ragnarok e até onde eu sei a galera curtiu Garofo Ragnarok você curtiu? e a segunda coisa é que de novo vocês estão transformando Sweet Baby Ink numa espécie de fábrica de lacração quando na verdade todas as empresas de cultura pop de produção artística estão lotadas de funcionários lacrolas lotadas você não precisa de Sweet Baby Ink pra ter lacração porra ter participação da Sweet Baby Ink ou não não quer dizer nada não quer dizer sobre a quantidade de lacração que vai ter no jogo não tem nada a ver uma produção sem Sweet Baby Ink pode muito bem ser mais lacradora do que uma que tenha participação deles pode ser muito mais lacradora tudo depende da abordagem de quem está à frente do projeto e se você for ficar nessa neura aí cara acabou você vai ter que parar de consumir tudo você não vai ver mais filme nenhum série nenhuma você não vai jogar mais nenhum jogo então o que eu acho que é a atitude menos hipócrita menos extremista e mais lógica nessa situação é simplesmente analisar a obra pela obra ver se tem algo ali que esteja propositalmente ferindo valores se tem algo grave sendo dito ou se na verdade é simplesmente uma história bacana eu estou mais interessado para viajar uns três dias no futuro e ver a repercussão desse vídeo com a galera para ver as respostas a esse vídeo eu estou querendo uma máquina do tempo aqui já você tem que esperar o jogo sair para ver se tem isso ou não o jogo nem saiu tem nada demais no trailer mas para algumas pessoas o IASC já se enquadra como lacração então a gente entra agora no segundo ponto do tópico lacração dois será que as escolhas do IASC e da Naoi já configuram lacração é como eu falei aqui no vídeo X você está achando que vai ter resposta meu irmão se não tiver resposta já é uma super resposta se não tiver resposta já vai ser uma puta de uma resposta já meu irmão uma puta de uma resposta talvez não ter resposta seja a melhor resposta inclusive tá ligado? eu não vejo como lacração a figura da Naoi porque no Japão feudal era comum ter mulheres guerreiras mulheres samurais a gente está acostumado a ver em obras asiáticas as como ishs as ninjas tu assiste Naruto? é o mínimo né eu também não consigo ver nada de lacração nisso aí zero eu acho que ela vai ter uma história de vingança bem interessante eu espero que ela tenha uma jogabilidade com movimentos cara o único erro da Naoi eu vou falar aqui a verdade agora tá a verdade mas pura verdade o único erro da Naoi ela não é ela não ser super gostosa igual a Ivy se ela fosse a puta de uma gostosa com decote do caralho aí meu irmão aí ia ser a protagonista japonesa perfeita essa porra de um peitão um cuzão pra cima cinturinha fininha um decotezão pá aí meu irmão aí você ia ver os nerdola puta que parê a melhor heroína de todos os tempos e o caralho pá acabou acabou simples assim teria mudado o único erro da Ubisoft foi não colocar ela uma puta de uma gostosa da porra sacou aí meu irmão acabou aí ia estar todo mundo nossa a melhor a melhor representante japonesa de todos os tempos ai nossa pá novos pra dar uma variada naquele parkour padrão de sempre acho que seria legal pra caramba uma coisa mais ninja sabe enquanto o Yasuke é um personagem perfeito pra ser o oposto da jogabilidade de Naoi porque enquanto ela usa agilidade enquanto ela assassina ele vai ser aquele samurai gigante trunculento brawler pesadão porradeiro que é uma coisa que também vem do mito do Yasuke dele ser um samurai com a força de 10 homens é isso e o que é consenso entre os historiadores ou seja todo mundo concorda é que o Yasuke tinha sim uma posição de prestígio na casa da Mioda Nobunaga no período Sengoku então usar o Yasuke encaixa com o período tem muitas brechas na história real do Yasuke pra Assassin's Creed desenvolver a própria lore original e a posição do Yasuke ser tão próxima do Oda Nobunaga é uma posição perfeita pra se contar uma história a posição do Yasuke narrativamente ela permite que a gente veja o desenrolar da história de cima pra baixo ajuda a gente a acompanhar o núcleo do vilão em primeira pessoa quem tem storytelling quem mande a descrita sabe que a posição do Yasuke proporciona uma câmera perfeita pra gente ver o Oda Nobunaga a gente vê a parte interna dos samurais e além de que o jogo vai ser vendido pro mundo inteiro então o Yasuke ajuda a passar aquela narrativa de forasteiro que consegue se inserir na cultura que é um aspecto importante também pra imersão eu acho e o fato dele ter realmente existido torna essa ideia genial cara eu tô vendo muita gente que reclamou disso agora no Efeito Manada mas antigamente dizia que seria uma ideia massa até porque muita gente gosta do Yasuke da lenda do Yasuke do mito não é convencional não é aquela coisa que a gente tá acostumado não é uma história genérica é uma coisa exótica que chama atenção isso vende pra caramba não a to os próprios japoneses usam muito o Yasuke adaptações e citações tem estátua de bronze dele no Japão tem diversos mangás inovos em que ele é retratado como alguém importante um guerreiro você imagina um cara irrelevante na história que tem uma estátua no país onde ele é irrelevante caralho por que não tem uma estátua minha lá eu sou irrelevante pro japonês porra tinha que ter uma estátua minha também lá estão fazendo estátua de gente irrelevante tá precisando de fazer uma minha porque se tem alguém irrelevante na história do Japão sou eu já que estão fazendo estátua de pessoas irrelevantes tô aí pode fazer o samurai é honrado e casca grossa pra caramba ele tem várias adaptações diferentes pra quem não sabe também o Yasuke quase ganhou um filme interpretado pelo Chadwick Boseman mas infelizmente ele acabou morrendo e o filme não aconteceu mas vocês teriam a dimensão desse personagem pro mundo então cara quem contasse essa história do Yasuke na grande mídia primeiro porra em teoria estaria contando uma história de sucesso uma história original se não fosse pela galera que está tão politizada hoje em dia eu acho que quem contasse essa história primeiro ia sair bem se a gente estão vindo agora com o argumento de ah, Ghost of Tsushima que é bom Sekiro que é bom porque tem japonês nativo cara então vai e joga esses jogos como escolha criativa Assassin's Creed Shadows quis adaptar o Yasuke qual o problema nisso? escolha criativa dos caras você quer um samurai japonês? tem trocentos jogos assim você quer um samurai branco loiro ocidental tem jogos assim também agora você quer jogar com o Yasuke e na Oi joga Assassin's Creed Shadows simples assim na minha opinião foi uma boa escolha criativa sabe algo que diferencia eles dos outros jogos no Japão feudal e Assassin's Creed Shadows escolheu pra mim a melhor abordagem pra fazer isso botando a Na Oi como sendo a protagonista nativa mostrando ela como dona da grande trama de vingança separando bem os estilos de luta separando bem os conceitos de cada um cara eu juro a vocês que eu acho que isso é uma química top acho que funciona funciona eu não consigo ver nada de lacração aí sério pra mim é o tipo de história e o tipo de protagonistas que a gente tranquilamente veria em algum anime no mangá em alguma obra de história japonesa alguma obra de samurai e daria pano pra uma história incrível acho que seria bom pra caramba porque vocês estão ignorando esse outro ponto também presta atenção o Yasuke não pertence à história de nenhum outro lugar no planeta ele não é figura histórica de Moçambique ou qualquer outro lugar da África ele é conhecido por fazer parte da história japonesa no período de Sengoku a etnia dele pode não ser japonesa mas ele é um personagem histórico do Japão ele é um personagem do Japão ele pertence à história do Japão quando eu assisto aquele trailer o que eu vejo eu vejo uma nativa japonesa e um personagem histórico do Japão no período de Sengoku simples assim sabe o que vocês veem? um africano e uma mulher igual logo a lacração vocês já estão assim cara e vocês não estão se tocando nisso vamos pro terceiro pão da lacração trecho esse aqui é o último o último que a galera pegou do Twitter aí estou usando o que a Ubisoft falou que você vai ter relacionamentos com diferentes tipos de pessoas no jogo estão compartilhando isso dessa forma maliciosa como se a Ubisoft estivesse dizendo que no jogo o Yasmin e a Noe vão ser LGBT e ainda estão falando o Ubisoft confirma eles estão usando isso pra vocês terem noção isso é pra vocês verem como que a questão de interpretação textual tá realmente grave se vocês lerem o texto do Ubisoft não é interpretação mano não é interpretação PT eu sei que você tá tá pisando tá com panos quentes assim tá sendo bem é é não vou afirmar nada tá ligado? mas meu irmão não é interpretação porra nenhuma não é falta de interpretação a galera entendeu muito bem e criou a narrativa que queria criar e foda-se mano é isso no Ubisoft vocês vão ver que o diferentes tipos de pessoas não é referente ao Yasuke não é que ele vai se relacionar com diferentes tipos de pessoas né é referente a diferença entre o Yasuke e a Naoi é referente a diferença de interação que você vai ter com os personagens e com os NPCs do jogo dependendo se você estiver usando a Naoi ou o Yasuke mas enfim o texto do Ubisoft tá explicando que os NPCs vão reagir diferente quando forem lidar com a Naoi pra quando forem lidar com o Yasuke uma porra é uma camponesa aleatória o outro é um samurai negro gigante guarda-costas pessoal do Nobunaga ele tem status então ele chama atenção os NPCs tem medo né tem respeito enquanto a Naoi pode ser destratada ou simplesmente passar desapercebida por ser uma ninguém aí o texto explica que eles não vão ter a mesma opinião sobre os outros personagens e esses outros NPCs outros personagens também não vão ter opinião igual sobre os dois e isso inclui parte de atração a parte romântica em nenhum momento nesse texto fala ali de LGBT o texto nem é sobre isso o texto é pra falar das diferenças entre Yasuke e a Naoi na jogabilidade e na interação com o mundo ok não tô falando aqui de LGBT e as diferenças podem ser sempre vindo de homens dando em cima da Naoi e mulheres dando em cima do Yasuke por exemplo isso na verdade é uma coisa boa mostra que o Assassin's Creed vai ter NPCs mais inteligentes e um mundo mais vivo isso é uma notícia boa isso é uma notícia boa pro jogo a única coisa que o Ubisoft falou sobre preferência sexual dos protagonistas é que eles vão atrair e serem atraídos por pessoas diferentes a Naoi vai atrair e ser atraído por certos tipos e o Yasuke vai atrair e ser atraído por outros tipos diferentes dos da Naoi o texto não afirma nada sobre que tipos são esses só diz que vão ser diferentes um do outro você quer definição mais hétero do que essa? dizer que o homem e a mulher vão atrair e serem atraídos por tipos de pessoas diferentes se encaixa perfeitamente no que é a heterossexualidade e pô, seria afirmação LGBT se eles se atraíssem ou fossem atraídos pelo mesmo tipo de pessoas Peter, caguei porque o Ubisoft falou ainda acho que eles vão ser LGBT cara, você pode achar o que você quiser o que você não pode fazer é recortar um pedaço de um texto pra manipular ele e dizer que o Ubisoft falou uma coisa que ela não falou sabe como você vai saber se o que você está teorizando é real? quando o jogo sair espera, pô aliás, espera não, né? você já está atrasado há uns 6 anos porque o Assassin's Creed dá liberdade para ser LGBT desde Odyssey no Vahala também inclusive eu vi alguns comentários nesses posts dizendo que era comum a prática homossexual de samurai, né? não sei se é verdade então deixa até essa aí para o Thiago Braco caso ele queira abordar esse assunto no canal dele e cara, também não estou dizendo que você não pode ver uma notícia e se enganar mas é bom sempre verificar o que você está compartilhando hoje em dia todo mundo está sujeito a isso inclusive eu pediu para a galera ler pediu para a galera ler aí acabou aí acabou aí pediu demais para poder ler hoje tem que nascer com uma individualidade tem que nascer com super poder tem que ser picado por um tem que ser cortado por um livro radioativo se você for cortado por um livro radioativo aí você ganha a capacidade da leitura aí você ganha esse super poder o livro tem que cair você tem que ser atingido por um raio enquanto você está com o livro na mão aí você você ganha a capacidade da leitura em alta velocidade você tem que estar perto de uma bomba de raios gama que explodiu em uma biblioteca aí você ganha super poderes tá ligado se não esquece se não esquece mas quando você mente dizendo que está confirmado ou manipula o texto descontextualiza faz esse alarmismo com uma coisa que nem foi dita você está perdendo credibilidade você quer um outro exemplo de notícia fakezaça que vocês estão compartilhando como prova absoluta da lacração no jogo essa notícia aqui de que o Yasuke não era para ser o protagonista de Assassin's Creed Shadows e que eles mudaram o jogo inteiro na última hora para inserir o Yasuke essa notícia rodou o mundo todo o que eu vi de vídeo na Gring Post no Twitter falando sobre essa notícia porra não foi brincadeira geral no Brasil espalhou essa notícia só que ela é falsa essa notícia foi baseada no tweet de um cara que nunca trabalhou em Assassin's Creed Shadows nunca o que aconteceu mesmo foi que em 2013 2014 ele era um dos vários funcionários de uma terceirizada chamada aérea que submetiam para aprovação do Ubisoft uma série de elementos para o canon de Assassin's Creed no período Sengoku e esses elementos foram usados no game mobile um jogo celular de 2014 chamado Assassin's Creed Memories só que esse game flopou e foi cancelado pouco tempo depois do lançamento ele mesmo admite que tudo o que ele falou foi por estar desapontado amargurado por estar 10 anos nessa indústria mas tudo o que ele participou fracassou ele não tem mais nada para mostrar palavras dele ok resumindo o próprio cara refutou as mentiras o próprio cara que os nerdolas do mundo inteiro estão citando porque sim ainda estão citando ele como delator do suposto roteiro original sem yask do Cheryl ele mesmo refutou todo mundo e disse que só trabalhou terceirizado mandando algumas coisas para aprovação do time da Ubisoft que estava produzindo o Assassin's Creed Memories perceberam como está sendo criada uma bola de neve só de informação falsa e de argumento puramente emocional quarto ponto por algum motivo os nerdolas estão a rodo compartilhando a sinopse do jogo que fala sobre libertar o Japão de seus opressores como se essa fosse a maior prova de lacração do planeta terra essa é a prova irrefutável da lacração no jogo é isso? porque assim quando vocês dizem por aí que eu estou falando bosta que eu falei M eu também tenho que mostrar o que vocês estão falando eu espero que seja um leve no pro pessoal ok? mas Assassin's Creed sempre foi sobre luta contra a opressão sempre todos os seus jogos favoritos da franquia Assassin's Creed abordam esse plot do 1 até o Black Flag do Unity até o Shadows os Templars eles se infiltram nas ferramentas de poder os Templars representam o sistema então você vai lutar contra político pessoas influentes igreja líderes oficiais generais príncipe otomano nobre bizantino o Papa final boss do Papa você luta contra o sistema contra o poder enquanto você joga a margem da lei esse plot está em praticamente todo o Assassin's Creed pô galera eu não acredito que sou eu que estou tendo contratos para vocês sou eu o cara que muitos dizem que ele não joga o jogo não entende nada pois é tu joga e também não entende né? tá pior que eu então e essa opressão não é uma invenção lacrola para o jogo também não o jogo não está lacrando por mostrar os samurais como violentos e se você acha que os samurais eram guerreiros meu amigo esse vídeo aqui é um amasso esse aqui é um amasso amasso está amassando amassando assim nossa senhora honrados bonzinhos que estão sendo distorcidos como opressores então por favor não ouça isso de mim ouça de um historiador samurais honrado você ia ser só um camponês ferrado com uma esposa banguela e com um calcanhar rachado e aí se um samurai de verdade se esmasse com a sua cara ele simplesmente partia ela no meio e ninguém ia fazer nada porque um camponês naquela época não era nada para ninguém e olha que legal isso aqui quando um samurai recebia uma espada nova ele ficava tão empolgado ficava tão ansioso para experimentar ela que ele cortava a cara do primeiro camponês que passasse na frente dele e essa prática maluca tinha até nome sujidiri que eu não faço ideia de como se pronuncia mas só pelo nome e pelo que acontecia com você você já sabe que coisa boa não era e em 1696 um samurai chamado Sano ficou tão doido da cabeça com a sua katana que ele resolveu simplesmente invadir o distrito vermelho cheio de prostituta lá e cortou a cara de dezenas de prostitutas no meio foi uma matança generalizada meus amigos o negócio ficou tão feio lá que a prática teve até que ser proibida não tinha esse negócio de Bushido o caminho do samurai a honra a glória no campo de batalha quantas vezes eu vi Kenshin e ficava imaginando a minha vida no Japão feudal um samurai lutando pela justiça e pela honra mas graças a Deus eu fui libertado da maldição do fanboy e eu tenho certeza que você vai ser também valeu Tiagão ou seja se a história do jogo parte do ponto de vista da Naoi que é uma vítima da violência dos samurais é óbvio que nesse contexto eles vão ser opressores opressão existe galera é uma palavra e o Tiago o Tiago é fera demais eu sou muito fã do trabalho dele no outro vídeo do Yash que teve gente e pior que os caras aí ficou difícil o Peter agora ele foi assim mas foi filha da puta você foi filha da puta aí Peter porque você pegou o cara que eles estão usando porque tipo assim todo mundo falando o Tiago destruiu não sei o que lá o Tiago pá falou isso e não sei o que ele é tipo a base ele falou o Tiago falou e não sei o que então tipo assim agora não tem como descredibilizar o cara tá ligado vai descredibilizar ele agora tá usando aí ele na tá usando ele na thumb tem uma semana que ele tá na thumb tipo ele é brabo ele falou se ele falou é verdade aí o Peter vai lá e falou chega aqui mano fala aqui pra mim um negocinho aqui aí ficou ruim aí você deixou ruim aí é cheque mate né velho aí é ó cheque colocou no cheque aí é complicado complicado achando que eu tava chamando o Tiago de chato chato sou eu nerdolaço querendo ver os personagens de quadrinhos bem representados a diferença é que o lance do Tiago é história ele quer ver a história como ela é e não tem nenhum problema com isso ah Peitão quer dizer que você pode exigir fidelidade dos quadrinhos o Tiago pode exigir fidelidade histórica mas eu não posso de nada sobre Assassin's Creed Shadows eu sei que vocês vão falar isso eu sei disso vocês vão ignorar que existe uma diferença muito grande entre gostos pessoais e discussões político-culturais quando o Tiago fala no brasão de armas o que ele quer ver nas obras ele tá falando do gosto pessoal dele de querer ver a curaça histórica quando eu falo aqui no canal do que eu quero ver eu tô falando do meu sentimento pessoal e do meu gosto é como um nerdola leitor de quadrinhos meu interesse é cultura pop já a galera mais politizada nos comentários a galera da Liga Nerdola também os canais que fizeram resposta no meu primeiro vídeo são canais político-culturais o tema de vocês é político-cultural em cima de cultura pop ok mas ainda assim político-cultural e às vezes só político-cultural pra abordar exclusivamente pautas ideológicas vocês tem vídeo só pra isso e quando vocês fazem um statement uma declaração quando vocês tomam uma posição ela é uma posição política o nosso conteúdo se difere aí nesse ponto então eu sei que vocês precisam desse tipo de pauta política diariamente esse é o conteúdo de vocês só que a armadilha tá aí vocês não estão escolhendo as lutas de vocês vocês estão comprando todas as que aparecem pela frente todo o dia não importa qual existe uma guerra de cultura acontecendo óbvio que existe óbvio pós-modernismo e conservadorismo estão lutando pra definir qual vai ser o status caralho mano o Peter agora assim pisou na garganta pra caralho mesmo mano pisou na garganta pra caralho mesmo velho esse vídeo vai doer muito cara esse vídeo vai doer muito na galera vai doer pra caralho mesmo assim vai doer independente do que os caras falarem vai doer mano vai doer pra caralho porque é a porra da true é a porra da true se acabasse a lacração acabava um monte de canal tá ligado acabava um monte de canal o conteúdo acabava se não tivesse mais lacração se não tivesse mais nada disso acabava um monte de canal ia ficar ia acordar de manhã e caralho vou fazer conteúdo sobre o que vou falar sobre o que velho vou fazer conteúdo sobre o que fudeu tá ligado uma meia dúzia já não ia ter mais o que falar meu irmão sócio cultural predominante quem que vai ganhar essa guerra guerra cultural existe ok então imaginem que vocês estão travando essa luta sem nenhuma estratégia só correndo desgovernados aí pra cima do adversário em todas as frontes que aparecem qualquer coisa que apareça tá lá vocês batendo de frente vocês querem vencer todas as batalhas culturais que aparecem todas só que se você quer travar uma guerra você não pode comprar todas as batalhas vocês vão cair em todas as armadilhas que aparecerem e vocês caem na real isso acontece volta e meia então preste atenção nisso né os lacrolas dizem que lacração não existe aí vocês vão e compram briga de lacração em situações com baixas evidências de lacração a pouco motivo você não tá ganhando narrativa você tá reforçando a narrativa deles quando você faz isso os lacrolas dizem que vocês são racistas daí vocês se juntam com a galera que tá sendo racista num movimento super desproporcional vocês ficam indignados com a escolha criativa de um jogo mas vocês não ficam indignados com as movimentações racistas dentro da manada porque tá tendo porque vocês não fazem também vídeos falando sobre esse movimento racista que tá tendo vocês conseguem entender que vocês perdem ou ganham força muito mais no erro do oponente do que no seu mérito eu vou explicar quando vocês se contradizem né quando vocês dão um justificativo para os lacrolas vocês não estão ganhando vocês estão perdendo e a mesma coisa logicamente acontece do outro lado toda vez que os lacrolas passam os limites forçam a barra mudam o personagem consagrado etnia e tal fazem uma coisa sei lá escrachada forçada entupida de ideologia progressista eles não estão ganhando eles podem agradar a parcela da boia deles lá que já é 100% ideologizada mas a maior parte das pessoas não são assim eu tenho certeza que cada canal de vocês da liga netola cresceu explodiu por causa de algum vacilo lacrola ou foi shihulk ou foi sei lá heman ou foi enéas de poder alguma treta teve algum vacilo lacrola que foi o seu boom no youtube toda vez que os lacrolas passam do ponto a narrativa de vocês ganha força então é uma é uma balança entende imagino que agora você tá entendendo o que eu tô dizendo imagino você não tá entendendo ainda você tá com raiva achando que eu tô falando bosta que eu sou isentão cara infelizmente não tem mais que eu falar enfim eu só espero que desse vídeo aqui vocês entendam o que eu tô passando pra vocês e que a galera dos comentários não saiam por aí distorcendo o que eu falei eu espero o mínimo de honestidade intelectual de vocês pra não mentir sobre as coisas que eu falei busca mais informação não espalha fake news quando alguém te mandar uma coisa não vai com sangue você já tá com vontade de acreditar no que favorece a tua narrativa essa é a dica que eu te dou cara essa é a dica que eu te dou não cai na pilha de você se sentir motivado a compartilhar gente calma deixa eu terminar de assistir o vídeo pelo amor de Deus a gente já vai ver o vídeo já calma uma coisa de cada vez eu não posso ver dois vídeos ao mesmo tempo calma calma aquele telefone sem fio entende porque isso prejudica o teu próprio movimento a tua guerra cultural ok no mais eu não tô aqui pra causar o caos eu não queria que que tretas assim acontecessem eu gosto de vários criadores de conteúdo de todos os lados eu vou continuar fazendo meu trabalho sem defender um time é por isso que eu sou atacado pelos dois lados percebem não é porque eu sou isentão isentão não seria atacado porque não falaria nada não se meteria em nada eu sou atacado porque eu dou opinião eu perco inscrito por opinião sim acontece a pessoa quer só ouvir opinião é o preço que eu paro por opinar aliás se a pessoa usa o termo você isentão ela já tá numa bolha porque ela quer que você só me lide pra um lado entende? ou seja ela entende que isentão é o cara que não me lida só pra um lado se você procura alguém que defenda só um time não importando certo ou errado eu não vou ser essa pessoa não dá então fica aqui meu abraço pra Liga Nerdola um desejo de sucesso e eu desejo isso porque eu gosto das pessoas que eu conheço o Peter é radical de centro mano é o radical de centro tá maluco eu não assisto com frequência os vídeos deles não assisto nem os meus mas eu tô no grupo deles no whatsapp falo com alguns que me tratam muito bem com muito respeito eu entendo vocês acharem que eu falei M mas eu acho que vocês entendem também que isso é uma questão de perspectiva enfim eu desejo total sucesso a vocês e eu espero que os nerds não só os nerdolas os nerds possam voltar a falar de cultura pop de quem vence Goku vs Naruto Superman meu foco principal sempre vai continuar caralho cara e é por isso que eu parei de acompanhar praticamente a porra toda tá ligado porque ninguém mais fala sobre coisa nerd falar sobre coisa nerd perdeu a graça tá ligado perdeu a graça assim pros caras né agora é só conteúdo nerd ou político né velho sei lá que porra é essa tá ligado espero que vocês continuem comigo sempre nerd desejo a todos vocês cara muita cultura pop bem nerdística sempre você é bom demais obrigado por esse vídeo comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo sem sangue nos olhos né vamos parar de passar ódio pra galera não precisa disso ninguém precisa disso ok obrigado por esse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho porque tamo junto sempre você dá uma força gigante pra todo esse trabalho da gente ok obrigado de coração tamo junto até a próxima fui brabo brabo demais galera já vou encerrar esse react por aqui porque já teve quase uma hora e meia né então fechou vídeo sensacional falei tudo que eu tinha pra falar aqui já tá de boa tá aí você tá aí com todas as informações comenta aí o que você quiser comentar e a gente se vê no próximo react aí valeu tá aí Obrigado.